O que é que é isso, hein? Isso é biscoito, mas é um dia, não! É diferente, é diferente, tem que gostar de porroia Eu sei que não gostar, mas é um pau, hein? E mais um, hein? É baraca, aqui na minha mansão, né? Só não desce, não tem que sair do peão Não é assim que o povo quer dançar Não é assim que o povo quer dançar E agora só vou ver, te desafiar Quando o santo aí, o povo vai dançar Continua a nota, pode improvisar O santo tem que ser bom Ah, seu meu filho Eita, menino Que beijo Um, 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 um Boa, seu meu filho Tô nem mais um, hein? Eita, porra, zã Prazer, prazer, prazer Mas é seu meu filho Eita, porra, zã